Aluê! Vem o ar de perfumes Torna-se duro o inverno Logo pela manhã vem O aconchego terno Do velho chá de lá Vocês conhecem? Vamos lá! Pode ter uma passagem Pode ter uma passagem Para a outra margem De um desafio Para lá no solo rio A ponte é uma miragem Nas tosquinhas decoradas Curto-se um chique burguês Que comem-se boas dobradas Ou sentem-se embriagueiras Há um navio fantasma Na voz de uma peixeira E um velhote com asma Vomita a própria ribeira A ponte é uma miragem O Elcheburo como é? A ponte é uma... Para a outra margem A ponte é uma passagem Para a outra margem De um desafio Para a outra margem A ponte é uma miragem A ponte é uma miragem A ponte é uma passagem Para a outra margem A ponte é uma passagem Para a outra margem A ponte é uma miragem A ponte é uma passagem Para a outra margem A ponte é uma miragem A ponte é uma miragem A ponte é uma miragem Para a outra margem A ponte é uma passagem Para a outra margem A ponte é uma passagem Para a outra margem A ponte é uma passagem A ponte é uma passagem Para a outra margem A ponte é uma passagem A ponte é uma passagem Para a outra margem A ponte é uma passagem Para a outra margem A ponte é uma passagem Para a outra margem Oh, oh, oh